Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. O vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma limpeza aqui em casa, hoje é terça-feira, já são mais de uma hora da tarde. Então, eu já arrumei as camas, tá? E eu vou limpar o resto da casa agora, vou passar um aspirador de pó, vou fazer uma faixinha aí de terça-feira pra você, tá bom? E tô lavando roupa, vou mostrar pra vocês, tô lavando umas peças, já lavei as brancas, agora vou lavar as coloridas. E é isso, gente, então vem com mais um dia comigo. Mostrando pra vocês aqui fora, ó, eu estendi as roupas brancas que eu bati agora de manhã, aí eu tô batendo as roupas coloridas, tá? Tá batendo, e ali é a suja ainda que eu estou batendo mais uma vez. Aí, então, pra cá, tem esse lixinho que eu tirei da pia que eu vou estar jogando fora, e pra cá não tem louço, ó, a minha pia não tem louço que eu já lavei de manhã, já adiantei essa parte. Eu vou lavar os tapetes, eu vou tirar os tapetes, eu vou trocar, vou limpar o chão, e também eu vou dar uma limpada. Aí eu tenho um guardanapo pra me dobrar, que eu terminei de recolher. Vou lavar o banheiro primeiramente, vou começar a lavar o banheiro. E os quartos já tá com a cama forrada, né? Como eu falei pra vocês, já forrei a cama. Ali tem uma roupa caída. Eu vou passar o aspirador, vou limpar o chão. E é isso que eu vou fazer, gente. Eu vou estar dando uma organizada, que tá minha carteira. E é isso que eu vou estar fazendo aqui hoje, na casa, pra manter a casa sempre limpinha. E depois eu vou jogar uma aguinha lá fora, mais tarde, pra manter limpo. Mas eu vou começar pelo banheiro, tá? Eu montei minha árvore de Natal pra me fazer um teste, mas eu não vou mostrar detalhe pra vocês, que depois eu vou estar decorando ela ainda com mais coisinhas, tá bom? Depois eu vou colocar no outro vídeo. Então, vamos lá limpar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, gente. Guarda-nappos dobrados. Agora eu vou guardar, tá? E vou lavar o banheiro. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E... E... na nossa... E... 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 E...